Nós vamos ver uma segunda situação, tá? Um segundo exemplo. Admita que um fabricante de lâmpadas ofereça troca grátis de qualquer lâmpada que tenha queimado em menos de 600 horas, tá bom? Se ele planeja vender um milhão de lâmpadas, quantas lâmpadas extras devem estar disponíveis para troca, tá bom? Então, eu tenho um fabricante, ele fabrica lâmpadas e ele garantiu para os clientes dele, ok? Que todas as lâmpadas que queimarem, ok? Até com menos de 600 horas de uso, ele faria troca gratuitamente, tá bom? Então, ele pretende vender um milhão de lâmpadas. E se essas lâmpadas queimarem em menos de 600 horas, ele tem que fazer a troca. Então, quanto que ele vai fabricar, né? Então, esse é um ponto aqui interessante. Quantas lâmpadas ele precisa fabricar, tá? Ou seja, quantas lâmpadas extras vão ter que estar disponíveis, ou seja, ele vai ter que produzir para garantir essa troca. Vai ser um milhão? Não, porque desse um milhão algumas vão queimar e ele vai ter que ter uma quantidade para repor isso para o cliente. Então, se ele pretende vender um milhão, quantas que na realidade ele precisa produzir para que ele garanta essa troca, tá bom? Então, o que que acontece? Vamos lá, tá? Aqui nós temos o gráfico de barras, o histograma, tá bom? Então, aqui vocês podem ver nitidamente, né? O histograma com todos, né? Aqui nós temos o tempo de vida dessas lâmpadas e o número de lâmpadas aqui, tá bom? E aí nós temos esse gráfico de barras, ele é chamado de histograma. E quando nós traçamos aqui, tá, essa curva, nós temos a distribuição normal. Então, isso significa o quê? Eu posso utilizar tudo aquilo que nós estamos falando até agora para resolver esse exercício? Posso, porque os dados se distribuem normalmente. O histograma tem esse perfil que parece um sino, tá legal? Então, eu tenho uma distribuição natural, uma distribuição normal dos dados, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer aqui na realidade, tá? Nós vamos agora padronizar. Para que nós possamos utilizar a tabela, nós precisamos padronizar. O nosso valor médio, olha, está escrito aqui. A nossa média é 845,2. E o nosso desvio padrão é 94,2. Esse gráfico, ele está padronizado? Não, esse gráfico é o gráfico verdadeiro dos dados. Agora, nós vamos transformar isso aqui para um gráfico padronizado. Um gráfico padronizado, ao invés da média ser 845, a média vai ser zero, ok? Então, o que que a gente faz para padronizar? A gente calcula o Z, tá bom? Como que eu calculo o Z? O Z é X, que no caso é 600, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, fazendo essa continha, nós vamos chegar em menos 2,60. Esse é o nosso valor de Z. Então, na distribuição normal dos dados verdadeiros, nosso valor é 600. Quando nós padronizamos os 600, esse valor vira menos 2,60, tá bom? Então, na distribuição normal, esse valor é menos 2,60. Então, é o que nós vamos fazer agora. A minha tabela está pequenininha. Pegue o PDF que eu passei para vocês e localizam, tá? Onde está o 2,60. Então, aqui é 2,6. A primeira coluna 00 é esse valor aqui. 0,9953, tá bom? Isso equivale ao 2,60, tá bom? Pessoal, qual é a área? Então, aqui vocês podem observar até na distribuição normal, né? Até deixei aqui em 600. Essa área de 0,9953, na realidade, é toda essa área aqui. Vocês estão vendo que eu coloquei uma barrinha para marcar o 60? Essa área que nós encontramos é a área que vai aqui da extremidade da direita até o 600. Então, todo esse pedaço. Mas o que eu quero saber? Eu não quero saber... Essa área que eu encontrei, na realidade, é de 600 a 1.100. Eu não quero saber de 600 a 1.100. Eu quero saber as lâmpadas até 600. Então, eu quero esse pedacinho aqui, ó. Essa cauda só. Só esse pedacinho pequenininho. Como que eu calculo esse pedacinho pequenininho? A área total vale 1. E o resto, toda essa outra parte que eu não quero, vale 0,9953. Então, 1 menos 0,9953, eu vou encontrar esse valor de 0,0047. Ou seja, 0,47%. Então, qual é a probabilidade dessas lâmpadas queimarem? A probabilidade das lâmpadas queimarem é de 0,47%. Ele pretende produzir 1 milhão de lâmpadas, ok? Então, 1 milhão de lâmpadas, é pretendido que 1 milhão de lâmpadas sejam vendidas por ano. Quantas que eu vou produzir? Se tem a probabilidade de queimar 0,47% do total, então eu preciso produzir... Quanto que é 0,47% de 1 milhão? 4.700. Tá legal? Então, eu vou ter que produzir 1 milhão 4.700 lâmpadas para garantir que eu consiga fazer as trocas. Então, sempre que a lâmpada queimar com menos de 600 horas de uso, o fabricante garante a troca da lâmpada gratuitamente. Então, isso significa que para que eu tenha em estoque essas lâmpadas, vejam que eu vou ter que ter uma produção. Vou ter que fazer 4.700 além do que eu quero vender, que é 1 milhão. Então, vejam pessoal, as coisas não é o acaso. Se eu tenho uma produção, eu não faço um estoque ao acaso. Esse estoque, ele tem que ser pensado, ok? E o que é um estoque pensado? É algo que você fez um estudo para determinar essa quantidade. Então, vamos supor, eu quero vender 1 milhão de lâmpadas. Eu vou estocar um valor qualquer que eu vou tirar da minha cabeça. Não, você tem que provar isso matematicamente para que você não tenha desperdício, ok? Então, esse valor de 4.700 é um valor plausível dentro do que ele observou, do comportamento das lâmpadas dele. Então, por isso que a gente faz o histograma. Esse histograma, ele mostra o comportamento desse conjunto de dados, ok? Então, nada é um acaso. Tudo a gente precisa determinar, a gente precisa pensar. Então, se eu tivesse uma empresa produzir essas lâmpadas, eu não posso fazer um estoque da maneira como a minha cabeça pensar. Não, eu preciso comprovar isso matematicamente. Tá? Então, o correto é que ele, além do que ele quer vender, que ele produza 4.700 lâmpadas a mais, ok? Para garantir essa troca, tá bom? Mas que isso é desperdício. Menos que isso, possivelmente, ele corre o risco de não conseguir atender a todos os clientes, ok? Porque existe sim a possibilidade dessas lâmpadas queimarem. É baixa? É baixa. 0,47%, mas existe a possibilidade, ok? Então, para não correr esse risco, ele tem que produzir 4.700 lâmpadas a mais. Então, é importante que nós interpretamos o que o exercício está pedindo e o que esse número quer dizer, tá bom? Outra pergunta, ó, da mesma situação. Qual a fração de lâmpadas que se espera ter uma vida útil entre 900 e 1.000 horas, ok? Ou seja, eu quero uma lâmpada que dure entre 900 e 1.000 horas. Qual a probabilidade, né? Qual vai ser essa fração de lâmpadas que vai ter essa duração? Então, novamente, nós vamos calcular Z. Como nós temos dois valores 900 e 1.000, nós vamos calcular Z considerando os dois valores. Então, aqui é o valor de Z para quando o X vale 900 e aqui é o valor de Z para quando o X vale 1.000. E aí, feito isso, ok? Nós vamos plotar aqui, né? Nós vamos encontrar aqui na tabela, tá bom? Então, quando o Z vale 0,58, então 0,58 está aqui, ó. Nós vamos ter uma área de 0,7190, tá? E quando o Z vale 1,64, nós vamos ter uma área aqui, ó, de 0,9495, tá bom? Então, consultamos aí na tabela e aí nós vamos padronizar, certo? Então, aqui é um gráfico que mostra a distribuição normal dessas lâmpadas já padronizado, né? Em relação à área aqui, tá? Então, o que nós temos? Nosso objetivo é entre 900 e 1.000, tá? Toda essa área em azul, pessoal, toda essa área que está demarcada em azul é a área, ok? Até 900, tá bom? Então, daqui, dessa extremidade da esquerda até 900, tá? E qual é a área de 1.000 aqui? A área de 1.000, que é 0,9495 até 1.000, seria dessa extremidade até 1.000. Ou seja, 900, as lâmpadas, a área que corresponde às lâmpadas com tempo de vida, né? De horas úteis aí. Até 900, é a área em azul. E as lâmpadas, que têm um tempo de vida útil até 1.000, seria a somatória da área azul mais a área cinza. Tudo, tudo bem? E aí, pela tabela, nós temos os valores individuais. Então, a área azul vale 0,7190 e a somatória da área azul mais a área verde vale 0,9495. Eu quero saber as lâmpadas que vão ter vida útil entre 900 e 100 horas. Então, eu quero saber só a área cinza. E como que eu calculo a área cinza? Um menos o outro, ok? Então, até 1.000 eu tenho a área total. Subtraindo a área azul, que seria a área até 900, eu vou ter essa fatiazinha. Então, subtraindo uma da outra, nós vamos ter aqui 23,05, ok? Isso corresponde a 23,05%. Então, do total de lâmpadas, 23,05% tem a probabilidade de ter um tempo de vida útil entre 900 e 1.000 horas, ok?